Afinal, em instantes deve pousar lá em Tel Aviv o primeiro avião que vai dar início à operação de repatriação dos brasileiros, aqueles que querem deixar o território israelense. Um segundo avião também já deixou o Brasil e está nesse momento no aeroporto de Roma, aguardando as orientações para que também se desloque para Israel. E a gente vai monitorando as manifestações do governo brasileiro, também com relação a essa operação de repatriação. A Elis Barreto está chegando aqui na nossa programação para conversar com a gente. Elis, um bom dia para você. A gente fala aí de uma lista já extensa de brasileiros que querem deixar o território israelense. O que temos de atualização? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no CNN Novo Dia. Esse número de brasileiros solicitando repatriação para a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, Carol, chegou a 2.200. Ontem a gente estava falando em 1.700 pedidos de repatriação, agora já são 2.200 esse número. Fontes do governo afirmam ainda que 25 pessoas que vivem na faixa de Gaza também fizeram esse pedido de repatriação. O problema é que a faixa de Gaza nesse momento é controlada pelo Hamas. Então o governo brasileiro está tentando montar ali um plano de evacuação desses brasileiros. O segundo Itamaraty, o escritório de representação em Ramalá, está coordenando, está ali acompanhando a situação e está tentando coordenar a evacuação, a saída desses brasileiros da faixa de Gaza. A maior probabilidade é que eles vão para o Egito. A Embaixada do Brasil em Cairo também está participando da elaboração desse plano, já que o Egito fica próximo ali da região da faixa de Gaza. Esse plano de repatriação, Carol, se torna ainda mais urgente depois que a gente teve a confirmação da morte do brasileiro de 24 anos, que foi vítima, estava lá naquele festival e foi vítima do ataque terrorista do Hamas. Então esses primeiros brasileiros são resgatados. Como você dizia ainda há pouco, o primeiro avião que foi no domingo para Roma já partiu em direção a Tel Aviv. A expectativa então é que eles façam um voo de 14 horas e cheguem aqui no Brasil na madrugada de quarta-feira. Lembrando que, segundo o próprio Ministério das Relações Exteriores, são 14 mil brasileiros vivendo ali em Israel, 6 mil brasileiros vivendo na Palestina, fora cerca de 90 brasileiros que vivem diretamente ali na região do conflito, 30 na faixa de Gaza e 60 mais ao sul de Israel, essa região que foi o principal alvo do ataque do Hamas. A gente segue acompanhando toda essa operação. Claro, vamos trazer aqui na programação da CNN assim que esse avião da FAB pousar em Tel Aviv e começar essa operação então de embarque e de repatriação desses brasileiros lá em Israel. Carol, é com você. Obrigada, Elis. Mais de 2 mil brasileiros que nesse momento tentam deixar essa região. Vamos atualizando as informações.